Música Tá tendo só de muita linha mano Tá acabando a linha mano Tá acabando a linha até chegar sério Determensar eu não vou ter mais linha Galera Tô três semanas desaparecido Mas agora eu voltei Eu voltei pra ficar É nóis, Tiririca Rapaziada, já deixa o seu like agora Olha o tanto de pipa que tá aqui Peraí, peraí, olha o tanto de pipa Olha só Se liga só, irmão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Ao todo tem cento e vinte e dois pipa Deixa o seu like aqui, agora já É nóis, segure aí, parça Fazer o cabelo desse aqui, tá ligado? Ó, tá da hora aí Será que eu vou perder no primeiro rel? Aí, o vento tá forte, mano Se eu perder esse aqui, galera Você vai ver só Será que vai estourar a linha? Será que não, molecote? Será que não vai estourar a linha, mano? O vento que tá aqui Eu acho que é bom colocar o negócio na rabiola, tá ligado? Pra cortar pela rabiola também Onde que eu digo na alda marra aqui, ó Cabrecinho da hora Trava a linha aí, parça, só dá um juzzinho na linha aí, meu truta Você é louco, moleque Tá muito lindo Tá muito vento, meu truta Tá muito vento, meu truta Olha só, mano Olha o vento que tá, irmão Olha o vento que tá Gravou aí na orelha? Olha, eu não vou colocar nada na rabiola Nada, nada Verguei ele agora Deixa o seu like aí, meu truta É nóis O vídeo vai ser aqui, tia Não, 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 esse aí, não Ele já quer um molequinho Vai, grava já, é Ô, só no cartão da rabiola, ele não pode ir não, hein Nossa Olha o vento que tá Viu, cortei de novo já Ô, só na linha, cuidado aí, vai, vai pra frente lá Ô, manda a linha, hein, truta Vou tirar o ladinho Vai lá, 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 cá, lá, lá Ah, não, é, não, é, não, é, não, é, não Eu digo, eu digo Olha o parto que caiu do teu carro É, demorou Grava aí, meu truta Vorta o zoom, vorta o zoom, parque Olha os dois aqui, vorta o zoom Essa aqui é do que? Essa aqui, da amora E a outra, da banana, amarela Nossa, é É o digo, caganete É o digo, caganete É o digo, caganete Vai, diga Quatro na linha, ó Quatro na linha, caramba Vai estourar Vai estourar a linha Ó o cavalo aí, irmão Vai estourar a linha, ó Vai estourar a linha, meu truta Na mão, o parque passou Tem quase que entidade Ô, na mão, meu truta Na mão, alô, truta Na mão, já foi Ó, caganete Ô, caganete Ô, solta a linha, ó Tá com a linha lá no tio vivo Vocês viu o que aconteceu? Já parou? Não, não, parou não Parou? Parou? Não, foi Galera, vocês viu o vento que tava? Já vou, vocês gravou Cortando sete na linha Galera, tá muito vendo E aí, guerreiro Tranquilo É, rapaziada E o jogador do Palmeiras aqui, ó Não, não Não? Ô, fala que é, caramba Ô, irmão Não gosta, é Corinthians Vamos, meu truta Bora Era gigante Presta atenção Porque é uma pequenininha Porque a outra estourou a linha Aqui, vai, já O pedrinho, ó Vamos, tirou Caralho, aí Com os dois, aqui, João Depois, junto Rapaziada do céu Rapaziada do céu Isso que eu tô falando Não tem cor Ô, diga, não tem um pedaço de linha branca, não Vai, diga, ó Bora, diga Vai, diga Vai, diga Vai, diga Vai, diga O que é que é que é que vai neste? E aí eu bati um! Deu pra gravar, cortou um, cortou um, né? Cortou um, se para, mano. Tá gravando, né? Muito vento, ah, muito vento pra desbicar é ruim, não. Os caras, se você descer num facão, os caras, dá vontade. Não perdeu, Rex! E aí? Galera, acabou o festival. Molhou, choveu. Já era. Olha o Jão lá. Já era, Jão! Molhou, rapaziada. Até a próxima e agora a gente vai tomar um banho de chuva. Tchau. Aí, galera. Antigo Bolt na chuva, ó. Cortou um pra me pegar lá atrás, ó. Vixe, já foi. Nem esperou. Bora, mano. Será que eu cato aquele lá, mano? Já não dá mais pra pegar. Cortou um aí, Gui. Vai, Giro. Pode erguer. Sai, moleque! Sai! Sai! Sai daí! Vai parar lá. Vixe, pegou, mano. Vamos ver se eu vou ir embora aqui, ó. Vixe, Gonaldo! Ô, Esperava, eu vou ir embora, mano. Ali a rainha, né? Não pega não, moleque. A moleque vai pegar. Sai, moleque! Sai! Sai, baixinho! Tá na mão! Tá na mão, tá na mão! Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Vai, sai fora. Já era. Aqui, ó. Vigou o Bolt, Fih. Rapaziada. Físico de atleta, ó. Vigou o Bolt, primeira. Voltando aí mais do terceiro. Entendeu? É nóis. Tentar erguer ela, mano. Começando chover, galera. Ah, é. Pati, vai pegar pro cê? Pega pro cê, moleque! Ô, Pati! Só! Ó, galera. Onde tá tendo uns relos ali, moleque? Nossa, tá na chuva, mano. Digo o Bolt na chuva, você é louco. Tá chovendo demais agora. Ó o tempo pra lá. Sai fora. Ó os moleque lá cá. Vem atrás, ó. Já era, parça. Acorda esse aí, barça. Sai, ó. Sai fora. Você vai ver o que eu faço aí. Sai, sai, ó. Dá licença. Vai fatiar? Fatia! Fala, parça, fatia aí, ó. Vai embora agora, ó. Vai embora agora, ó. Ó. Vai embora aí, ó. Vai embora agora. Fica vendo. Ó lá, ó. Vergonha é deixar ele vir embora, meu truta. E tá chovendo, mano. O cara não fatia. A linha dele deve ser tão... Aquino embora, ó. Ó vindo embora, galera. Digo o Bolt. Ó o tanto de gente já correndo atrás. Sai fora. Essa aí é eu. Sai fora, meu truta. Tá parou, mano. Tá chovendo, mano. Galera, muita chuva agora. Vai pra fundo. Começando o Digo Bolt. Nossa, tá caindo muita água agora. Dois, meu filho. Aí nesse Digo Bolt eu vou ter que... Catei só uma pipa só, ó. Vai dele, ó. Olha lá, ó Branco. Tá chovendo muito, mano. Rasgou a pipa lá, ó. Já era. Ela rasgou lá, ó. O cara não fatia, meu. Tanta gente esperando cair aqui o negócio. Pega a porta, tá falando do pacote? Foi. Foi embora lá em cima lá, ó. Ó lá. Foi as duas aqui já, ó. Foi o raizão. Foi o raizão. Sai, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Tá na mão aqui as três. Tá na mão as três.